Seguimos aqui com a nossa questão, vamos para a questão 10. Para o circuito da figura acima, o valor da potência média aparente fornecida pela fonte em VA é dado por... Eu só não entendi muito bem essa potência média aparente. Porque potência média é potência ativa. Potência ativa é exatamente o valor médio da potência. E potência aparente é a potência que engloba a potência média, que é aparente, mais a potência reativa, que é oscilante, cujo valor médio, inclusive, é nulo. Então, no final das contas, esse nome médio aqui é desnecessário, faz atrapalhar. A rigor, inclusive, talvez tenha gente que queira filosofar e dizer que está errado. Vamos seguir com a nossa questão aqui e vamos focar na potência aparente. Por que motivo? Porque pelo menos ele deu a unidade em VA. Então, a gente sabe que é aparente mesmo que se quer. Eu tenho duas cargas. Uma de 16 ohms e outra que foi dado o valor de potência ativa e reativa que ela consome. Joia, vou calcular a potência da primeira carga, que eu sei que é puramente ativa, porque, no fim das contas, está modelado por uma resistência. Então, no fim das contas, a potência da carga de 16 ohms vai ser a tensão nos terminais, ou melhor, o modo da tensão nos terminais, que é 80 ao quadrado, V ao quadrado, sobre o valor da resistência. 80 ao quadrado. 8 vezes 10 ao quadrado é melhor. Aí fica 8 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, sobre 16. É mais interessante. No final das contas, a gente tem 64 sobre 16. 8 ao quadrado é 64, vezes 100, que é 10 ao quadrado. 64 sobre 16 dá 4. Então, no fim das contas, a potência ativa consumida por essa carga é igual a 400 watts. Agora, eu posso fazer uma soma simples. Afinal de contas, eu posso somar as potências ativas, como a gente fez antes, e as potências reativas. Aqui eu já tenho que usar o resultado da questão anterior, né? de somar potências ativas e potências ativas. Ativas e reativas. S, total, número complexo, potência complexa, vai ser igual a 400 watts da carga de 16 ohms, mais 400 da outra carga. mais j, e eu sei que é mais, porque ele falou que é indutivo. Então, a potência reativa é positiva. Mais 600, VAR da outra. Joia! Tenho que achar o módulo disso. Aqui a gente sabe que isso dá 800, a soma. Então, no fim das contas, eu sei que S total vai ser raiz quadrada de 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. É melhor, nesse caso, assim, a gente sabe que a resposta vai dar uma ordem de grandeza similar aos números que estão aqui, porque são dois números de mesma ordem. É melhor fazer raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado vezes 100. Olha só como é mais fácil fazer isso aqui. porque eu sei que, no fim das contas, vai dar um número próximo de... Próximo não. Vai dar um número que seja na ordem de grandeza de 800 ou 600 também. Então, 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, 64 vezes 36 dá 100. Então, vai ser raiz quadrada de 100 vezes 100. Raiz quadrada de 100 dá 10, 10 vezes 100 dá 1000 VA. Ficou um pouquinho torto, ficou um pouquinho fora de lugar, mas não tinha espaço por causa da próxima questão. 1000 VA. Outra coisa que você pode pensar é 800 é igual a 8 vezes 10 ao quadrado. 600 é 6 vezes 10 ao quadrado. Isola o 10 ao quadrado. O 10 ao quadrado vai estar elevado ao quadrado, fica 10 à quarta. Aqui 10 à quarta. Isola o 10 à quarta. quando tira da raiz aqui corta a raiz com 10 à quarta fica 10 ao quadrado que sai que é igual a 100. É outra forma. Mas você tem que ter esses mecanismos na hora do concurso de fazer essas operações de forma rápida porque você não pode gastar tempo com uma questão como essa. Você não pode gastar. Isso aqui tem que ser imediato. Isso aí faz rápido. E esse tipo de questão já é suficiente que no curso técnico muita gente já erra. Já tem vantagem. Melhor ainda se fizer bem rápido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL